Se ando desse jeito É porque já tive tudo Se vivo errado É que um dia Já fui tão certo Já procurei Por toda a vida O meu grande amor Já sofri demais Buscando um ator O meu coração Hoje é um deserto Já acreditei Que um dia fosse ser alguém Um homem direito Um ser do bem Dei tudo de mim Pra mulher amada Mas hoje eu posso dizer Que tudo foi em vão Não quero ninguém No meu coração Sou um bandoleiro Por essa estrada Estrada onde ninguém Me espera Caminho sem rumo certo Pelo mundo afora Não tenho culpa Se o mundo é tão cruel Se o meu destino Me deu o papel De nem bem chegar E já ir embora Sou um bandoleiro Assim que não tenho nada Vivo pelo mundo Com os pés na estrada E não tenho hora Pra voltar pra casa Não quero mais amar ninguém E tu como um passarinho Trazendo por companhia O meu violão E dentro do peito Um coração Que sofreu demais E quer ficar sozinho Hoje descobriu Hoje descobri que a vida Pode ser melhor Sendo um bandoleiro E vivendo só Sem amor Nem mágoa E nem dinheiro Eu amo a minha liberdade Nas noites de lua Posso de ficar livre Pelas ruas Sou feliz assim Sendo um bandoleiro Eu amo a minha liberdade Nas noites de lua Posso de ficar livre Pelas ruas Sou feliz assim Sendo um bandoleiro Tchau